Os portadores do passe navegante podem, a partir de hoje, estacionar gratuitamente nos parques no Colégio Militar, a Meixoeira e a Avenida de Pádua, em Lisboa, uma medida para evitar que os carros entrem na cidade, incentivando assim o uso do transporte público. O nosso grande objetivo é que os carros não entrem em Lisboa, ou seja, diminuir a quantidade de carros que entram em Lisboa, porque Lisboa é uma cidade de 540 mil habitantes, mas tem mais de 360 mil carros que entram todos os dias na cidade. E para isso, desde o início, dissemos que era preciso dissuadir, ou seja, levar as pessoas a deixarem o carro para poderem apanhar o transporte público. Como é que isso pode ser feito? Se as pessoas tiveram um passe navegante, podem deixar o carro gratuitamente, é algo que já se faz em muitos países da Europa, e apanharem depois o transporte público. A iniciativa da Câmara de Lisboa parte também de compromissos ambientais propostos pela Comissão Europeia no sentido de atingir a neutralidade carbónica. Lisboa foi escolhida, como sabe, nas 100 cidades, que são cidades de missão na Europa, cidades que vão ser neutrais em carbono até 2030, 20 anos antes do objetivo europeu. Dessas 100 cidades, houve 23 cidades, das quais Lisboa que tiveram a assinatura de um contrato climático, que foi considerado pela Comissão Europeia como sólido. E dentro dessa solidez daquilo que estamos a fazer, este gradualismo que é muito bem aceito pela Comissão Europeia, de irmos através primeiro dos transportes públicos gratuitos, a multiplicação das nossas bicicletas giras por dois, que tínhamos mil e vamos ter duas mil, temos a bicicleta giras em todas as freguesias de Lisboa. Para além dos parques no Colégio Militar, a Meixoeira e a Avenida de Padoa, a Câmara de Lisboa prevê abrir ainda este ano o Parque da Azinhaga da cidade.